Bora lá? Hoje eu vou fazer o clareamento da minha calda para me pôr nas minhas compotas. Quem quiser fazer, não é necessário estar fazendo esse tipo de procedimento. Então, é um litro de água, um litro de açúcar, mexe bem mexidinha até desmanchar tudo. Vou mexer aqui até desmanchar, depois eu mostro para vocês. Então, essa aqui é uma calda para pôr em qualquer tipo de compotas, de abacaxi, de pêssego, de pera, de uva, qualquer tipo de compotas, a gente pode fazer esse tipo de clareamento da calda. Ela vai ficar brilhosa. Aqui tem uma clara, vamos pôr aqui dentro. Não fica com sabor de ovo, mexe até ela desmanchar tudinho. Ela vai misturar nessa calda de açúcar. Bora lá mexer até desmanchar tudinho. Já desmanchou tudinho, agora bora lá levar no fogo. Para ferver essa calda. Deixar ela ferver bem fervidinha. A hora que os resíduos começarem a subir para cima, a gente vai tirando com uma espumadeira. Sem ser essa aqui ou uma outra. Bora lá agora aguardar. Já coloquei para ferver. Aguardar. A hora de começar a ferver, eu mostro para vocês como é o procedimento para clarear, para ficar bem transparente, bem clarinha essa calda. Não é necessário, mas eu vou fazer hoje que eu quero experimentar. Quando a água começar a já esquentar, olha, já começa a levantar. Essas coisinhas aqui que é do ovo. Então, bora lá esperar. Vão mexendo, vão mexendo. E daqui a pouco já dá para começar a tirar. Bora lá começar a tirar os resíduos do ovo. Junto, num pratinho assim, olha. Junto às impurezas do açúcar. Aí, essa calda fica brilhosa. Um efeito muito bonito para as compotas. É rapidinho. Bora lá deixar ferver mais. Olha, quando começar a ferver, ó. Ó. Quanta que sai, ó. Aí vai ficar bem clarinha. Aí, bora lá tirando. Deixa ferver mais. Acabar de tirar todas as impurezas. Ela fica cristalina. Olha como fica linda e maravilhosa, ó. Só acabar de tirar essas coisinhas aqui, ó. Já tá pronta. Aqui, ó. Olha aqui. Sugira que sai. E não fica com gosto de ovo, não. Espero que vocês gostem. Compartilhe. Maravilhosa. E aí, ó.